A Casa das Artes de Arcos de Valdevez acolhe até o próximo sábado o Congresso Internacional sobre Casas Históricas e Senhoriais. Casa Nobre, um património para o futuro, é o tema da edição deste ano. Nós estamos aqui a falar de memória, estamos a falar de património, estamos a falar das famílias, das pessoas, estamos a falar das envolventes a estas casas, estamos a falar do papel disso em termos de património cultural de uma terra, de uma identidade, de uma cultura, de um povo e estamos a falar, sem dúvida alguma, qual é o seu impacto em termos sociais e qual é o seu impacto em termos económicos e em termos económicos, nomeadamente na nossa região, que tem sido, digamos, uma região pioneira naquilo que é a utilização deste património, a boa utilização deste património para dispô-lo e fazer disso uma atividade económica forte, como é, por exemplo, o turismo. Esta sexta edição do evento conta com quatro palestras e 66 comunicações provenientes de investigadores nacionais e estrangeiros. Este é um evento que eu diria um evento muito, muito, muito importante, porque é um evento que tem promoção do conhecimento, é um evento que atrai pessoas a mostrar o seu conhecimento, porque aqui são feitas palestras, são feitas mesas redondas, são feitas apresentação de livros, apresentação de cinema, mas também ao mesmo tempo é feita uma interação por comunicações científicas, as pessoas que vêm cá mostraram o seu trabalho, nas variedíssimas regiões, quer seja em Portugal, quer seja fora de Portugal, porque há aqui uma grande presença, por exemplo, de espanhóis e de brasileiros, mas acima de tudo é essa interação que faz com que haja, para além destas pessoas todas, 200 pessoas que se inscreveram. O Congresso prossegue até sábado na Casa das Artes, com uma significativa participação de investigadores oriundos do Brasil e de Espanha. Legenda Adriana Zanotto